Amiga Vem amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Convencei meu coração que nunca sentiu nada Sei a pessoa certa, mas não é nada Não vou negar que você te sauda a sua Quem sabe um dia a gente continua, a gente continua Posso pirar, me declarar pelos vales da lua E esculpir o seu osso na lua, o seu osso na lua Amiga linda, quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Vem amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Convencei meu coração que nunca sentiu nada Sei a pessoa certa, mas não é nada Não vou negar que você te sauda a sua Quem sabe um dia a gente continua, a gente continua Posso pirar, me declarar pelos vales da lua E esculpir o seu osso na lua, o seu osso na lua Amiga linda, quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Amiga linda, quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Obrigado São Paulo Obrigado gente, obrigado Deus Por esse momento maravilhoso Nessa cidade tão especial que nos acolheu com muito amor e carinho Um beijo no coração de todos vocês E da honra pra todo mundo Obrigado gente, que Deus abençoe vocês na volta da casa Que Deus abençoe vocês na lua, o seu osso na lua Obrigado São Paulo Obrigado Senhor Obrigado Bebendo Bude Um beijo no coração de todos vocês Obrigado.